Ah Mari, não consigo fazer. Ah Mari, não é fácil. Você fala que tem que treinar, mas toda vida eu não consigo, eu não sei o passo a passo. Eu me embanano, eu bolo, acontece tudo e muito menos acontece de eu conseguir fazer o delineado. Gente, um jeito que vai ser errado de você conseguir fazer o delineado é você vir com a mão muito pesada na hora de fazer o delineado, tá? A sua mão vai fazer com que você pese na hora do traço, tá? Então se você vier com a mão mais pesada, você vai fazer isso aqui no seu olho. E não é esse tipo de traço que a gente quer, porque esse tipo de traço aqui vai deixar o nosso delineado grosseiro, feio e com certeza você não vai conseguir igualar um lado com o outro, tá? Então a sua mão, ela precisa sim ser mais leve, gente. Mais levezinha. Porque com esse traçado mais leve, você vai conseguir fazer esse traço mais fino.